Manda, rapaziada, tá na hora do show, vamos lá, bora, bora! iFlec, tem piadinha pra gente hoje? Usamos a música pra nos completar. Pra equilibrar a nossa fragilidade. Não sou ninguém. Diferente de você, eu não fiz nada com a minha vida. Vamos sair daqui. Diferente de você, eu não fiz nada com a minha vida. Conta, o que mudou, Arthur? Eu vou contar o que mudou. Não tô mais sozinho. A gente devia tá falando sobre isso. Quero ver quem você é de verdade. O que mudou? O que mudou? O que mudou? O que mudou?